Se você está pensando em comprar um Kindle, só que você ficou um pouco receoso na hora da compra ou até então você não sabe, você não conhece um pouco desse aparelho vem comigo que nesse vídeo eu te explico um pouco sobre ele te dou alguns benefícios que me fizeram comprar e ainda respondo uma pergunta que é muito pertinente e muitas pessoas fazem, que é qual que é melhor, Kindle ou livro, certo? Fala galera, tudo bom? Renan aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e nesse vídeo eu trago para vocês um pouco sobre o Kindle, que é esse aparelho muito versátil, muito útil da Amazon então se você curtiu o tema, não se esquece de dar o like no nosso vídeo ajuda bastante quando você curte o nosso conteúdo mostra para o YouTube que ele é pertinente e ele divulga melhor os nossos vídeos, tá bom? Se inscreva em nosso canal para que você não perca nenhum de nossos vídeos, tá bom? Estamos postando vídeos todas as semanas e claro, também não se esqueça de ativar o sininho para que você não perca mais nenhuma de nossas notificações Bom, primeiro de tudo, vale a pena reforçar o que é o tal do Kindle Basicamente ele é um e-reader, que significa leitor digital sendo ele o leitor digital da Amazon Existem outros tipos de leitores digitais de outras empresas como o Leve, que é o leitor digital da Saraiva e também o Mi Reader, que é também o leitor digital da Xiaomi E o principal ponto de você ter um e-reader é justamente pelo fato de que você quando tem esse aparelho, você tem ali um acesso a um grande acervo de livros que a empresa te fornece Então, por exemplo, se você compra o Kindle, você tem ali um grande acesso aos livros da Amazon os livros que a Amazon disponibiliza aos usuários E eu vim te trazer alguns benefícios, alguns pontos que me fizeram comprar o Kindle e o como que pode ser bom para você, como que pode te ajudar na hora de fazer a compra E também um pouco da minha experiência com ele, né? Visto que eu leio aí um pouquinho, eu leio bem pouco, né? Com o Kindle, tá bom? Eu vou te falar quais foram os principais pontos que me fizeram comprar o Kindle e como que pode ser também pertinente a você, caso você queira comprar o seu futuramente Tá bom? Um dos primeiros pontos que me fizeram comprar o Kindle é a parte da praticidade O Kindle, ele é muito prático, ele é muito bom de ser utilizado visto que ele facilita ao máximo a vida do usuário em questão de similaridade em relação aos livros Por exemplo, quando você quer escrever alguma coisa no livro físico você pega um lápis, escreve ali no cantinho, numa folha à parte, enfim aí você guarda e futuramente você tem acesso àquelas folhas No Kindle é um pouco diferente visto que você pode selecionar um trecho do livro que você gostou, que você curtiu e aí você tem a opção de escrever alguma nota você pega, escreve ali o que você tirou de inside daquele ponto e aí futuramente você pode acessar aquele acervo de notas que você escreveu e você ter ali um acesso muito mais prático, muito mais fácil a você Um outro ponto muito bacana é a parte de você fazer marcações no Kindle Quando você marca no livro, você usa geralmente o marca texto e você passa ali aquele marca texto para que você não se esqueça daquele ponto que foi muito importante para você No Kindle você faz de uma forma similar só que um ponto muito bacana é que quando você marca no livro do Kindle, no e-book ele fica marcado para você vinculado à sua conta Então toda vez que você for entrar na sua conta, você vai ter lá naquele livro as suas marcações que você fez naquela sua leitura Outro ponto muito bacana do Kindle é que você pode estar tirando print Você simplesmente pega, seleciona algum trecho, alguma folha, enfim e aí você tira o print da tela e aí você pode futuramente plugar o Kindle no USB do seu computador ou notebook, enfim e aí você pode acessar aquelas imagens que você tirou o print Também tem muita questão do LED uma vez que a cor que o Kindle emite é uma cor um pouco amarelada independente dos LEDs que os celulares emitem Justamente porque eles compreendem que você vai estar lendo muito mais do que no celular Então é necessário que tenha uma tecnologia para que não seja tão ali agressiva com a sua visão De um tempo para cá, muitas empresas compreendem esse malefício que existem nos LEDs do celular Então eles estão disponibilizando ali a versão Dark Mode onde você pode ter ali aquele aplicativo numa cor mais escura na qual vai cansar menos os seus olhos E aí tem várias empresas que estão já fazendo isso como Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, enfim, várias empresas Outro ponto muito bacana no Kindle é a parte da economia De começo você paga ali um pouco caro para comprar o Kindle Geralmente você paga cerca de R$400 na primeira versão dele que é a mais pequenininha e até R$1.000, R$1.100, dependendo de onde você for comprar ou da loja que é a terceira versão O Kindle geralmente ele vem em três versões Uma versão pequena, média e grande, tá bom? No começo você paga um pouco caro Mas quando você começa a comprar os e-books você percebe uma grande diferença quando você está fazendo essas compras visto que o seu bolso ele começa a ter ali um alívio porque você começa a economizar muito dinheiro e eu vou te explicar Bom, eu trouxe aqui alguns valores de livros que eu quero comprar futuramente E aí eu trouxe aqui os dois valores tanto o valor do livro físico como o valor do livro digital E aí eu vou trazer para vocês aqui para vocês verem a diferença dos preços Um dos livros que eu quero comprar, a versão dele de capa dura está saindo R$78,83 Enquanto a versão do Kindle, que é o e-book, R$44,91 O segundo livro que eu também estou pensando em comprar custa aí cerca de R$40,00 a versão física Enquanto a versão do Kindle, R$28,00 O terceiro livro, a versão de capa comum, R$25,72 Enquanto a versão Kindle, R$9,81 Outro livro também, a versão de capa comum, R$34,78 Enquanto a versão Kindle digital, R$26,91 Se a gente fosse somar tudo isso, tanto a versão física como a versão digital Ela está saindo mais ou menos nesse preço A versão física seria aí, se você fosse comprar esses quatro livros R$179,33 Enquanto as compras desses livros, os livros digitais Estaria saindo aí R$109,63 Com uma economia de cerca de R$70,00 Ou seja, é uma economia absurda que você faz nos livros Isso sem contar dois pontos que são muito importantes Primeiro, é quando você compra Que o livro já está disponível para você Você compra o livro, a versão Kindle Você compra o livro, você já tem acesso a ele Mediante a confirmação do pagamento E a parte do frete Que o frete também é um valor que implica muito na hora da compra Dependendo do lugar onde você mora, o frete acaba sendo um grande vilão para você Porque justamente você quer comprar um ou dois livros Mas o valor do frete fica até um pouco maior do que dos livros E aí, muitas vezes, algumas empresas fazem ali umas promoções De que você comprando tantos livros ali Um X valor, geralmente é R$100, não sei Você tem ali o frete gratuito Enquanto com o Kindle, você só paga o valor do e-book Outro ponto muito bacana é que o Kindle é muito versátil Ao invés de você ficar ali tendo vários livros Tendo uma estante para eles Tendo ali um espaço físico para ficar com aqueles livros Ou carregando eles na sua bolsa Você pode ter tudo isso Dentro desse pequeno aparelho, bonitinho E aí você tem todos os livros que você comprou Guardados aqui dentro Outro ponto muito bacana é que no Kindle Você não precisa se preocupar se o livro for ficar velho Uma vez que você tem um livro digital Ele nunca vai envelhecer e você nunca vai perder o livro E aí você fica somente com o livro acessado na sua conta Enquanto o livro físico, ele pode estar soltando as páginas Pode estar ali, ficando com a página um pouco amarelada Enfim, você vai perdendo o livro durante a sua vida útil Só vale um ponto de ficar reforçado É que você pode perder os seus livros da Amazon Se você perder a sua conta Então se você perdeu a sua conta, você perdeu tudo basicamente Então fica ligeiro com isso, hein Outro ponto muito bacana também é a parte da variabilidade Quando você compra um leitor digital Você pode ter acesso a todos os programas que a empresa te oferece Por exemplo, como eu tenho o Kindle Eu posso ter todos os programas que a Amazon oferece em relação aos livros Um ponto muito bacana é que você pode comprar o livro a hora que você quiser Você não precisa esperar o livro ali sair numa livraria Ou numa prateleira, enfim Você não precisa esperar pro frete Simplesmente entra na página Faz a compra, paga E o livro já está no seu Kindle ali disponível pra você Quando você for fazer o pagamento, tá bom? Outro ponto muito bacana é a questão das promoções Grandes autores fazem diversas promoções de livros Eles compreendem que o seu público está consumindo mais livros digitais Então por isso é válido eles fazerem promoções para os leitores Então ali você pode ter um autor que você gosta Se você for entrar na Amazon, por exemplo Esse autor provavelmente ele vai estar lá E aí você vai ter algumas promoções, alguns descontos Dependendo do caso, você pode até comprar esse livro do autor Comprar não, né? Mas você ter de graça o livro dele Um ponto importante é que você tem que ficar atento às promoções Em geral elas acontecem quando os autores anunciam Então você tem que ficar esperto, ficar ligeiro Para quando acontecer a promoção você irá comprar E aí você tem aquele livro com grande desconto Ou praticamente de graça Outro ponto bacana são que as próprias empresas Elas têm planos para fidelizar seus consumidores O próprio Kindle tem diversos planos Como o Amazon Prime que você tem acesso aos livros, músicas e vídeos da Amazon E também tem o Kindle Unlimited Que é um plano justamente para que você tenha todo acesso aos livros da Amazon Toda vez que você for comprar um livro e tiver essa marcação aqui Tiver ali o Kindle Unlimited, o valor zero reais Essa marcação significa que você tem ali acesso àquele livro Que você pode comprar se você tiver o plano Se você não tiver, você não pode comprar, tá bom? Em relação também à plataforma da Amazon Eles possuem ali grandes acervos de vários autores Desde aquele autor que é um pouco menos famoso Até o autor que já fez ali livros best sellers Então você sempre vai ter ali livros de diversos autores Diversos tipos, diversas formas de assunto Diversas formas de temas E diversos autores compreendem isso e anunciam seus livros nessas plataformas E a Amazon é uma das referências Então sempre que você for querer algum livro Pode pesquisar na Amazon que ele fatalmente vai estar ali na biblioteca deles Outro ponto muito bacana também é a parte da questão de acervos de livros da Amazon Eu vou tirar essa parte aqui de livros porque não tem somente livros, tá bom? Também tem HQs, também tem revistas Tem tudo quanto é tipo de livro ou folha digital Para que você possa consumir e você ler quando necessário Ressaltando que quando você for ter o seu Kindle Você terá tudo isso na palma de sua mão Daí vem aquela grande questão O Kindle ele vai superar os livros? Os livros eles vão ficar para trás? O que você acha? Na minha opinião o Kindle ele simula a experiência de um livro Só que ele não supera, tipo ele não substitui Tá bom? E eu vou te explicar o porquê O Kindle ele tem todo um conforto para que o leitor possa estar tendo Como se estivesse lendo um livro Por exemplo, a tela do Kindle é um pouco áspera Então você sente que está lendo ali com o livro, com aquela folha áspera Não aquela tela gelada do celular geralmente A cor do Kindle ele é um pouco amarelada Então você consegue simular a leitura de um livro Só que nada supera a própria leitura do livro físico Uma vez que você está lendo aquele livro Tocando alguma coisa O cheiro do livro para você Toda aquela parte de você ter o livro, guardar como colecionador Isso tudo é um grande diferencial para quem é um pouco mais Vamos dizer assim, conservador em relação às compras dos livros Mas se nós formos olhar em questão a variabilidade Versatilidade e a economia Lógico que o Kindle ele sai ganhando na frente dos livros físicos Outro ponto muito bacana também é na parte ambiental Por isso que para fazer um livro nós precisamos aí Matar algumas árvores Cortar elas para que nós possamos ter nossos livros e nossas prateleiras Então é muito importante que você considere ter um Kindle no longo prazo Porque para você, você vai acabar tendo aí uma grande economia E um grande amigo para a sua leitura Bom pessoal, esse é o nosso vídeo Eu espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? Comenta aqui embaixo se você já tem um Kindle Se você já utilizou ele, se você já viu Enfim, qual que foi a sua experiência com ele Ou se você tem alguma dúvida para comprar, tá bom? E também comenta se você gosta de ler livros Quais livros que você já leu Como que você se sentiria tendo a experiência do Kindle Enfim, comenta aqui embaixo para a gente conversar um pouco, tá bom? Bom pessoal, é isso Não se esqueça de dar o like no nosso vídeo, tá bom? Se inscreva em nosso canal para que você não perca mais nenhum de nossos vídeos Ative o sininho para você não perder nenhuma de nossas notificações E é isso pessoal Um grande abraço Tamo junto E é só o começo Eu quero que quando você terminar de ver esse vídeo E for comprar o seu Kindle Eu quero que você pense bem E que você use bastante o seu aparelho Que você use ao máximo Que você leia bastante nele Então eu estou fazendo aqui uma mágica para que você compre o seu Kindle Que você leia bastante nele Que você tenha o ato da leitura Outro ponto do Kindle é a parte da economia Quando você faz a compra do Kindle Geralmente ele é um pouco caro logo de cara Porque você vai pagar aí cerca de 350, 400 reais Não sei, estou tirando de cabeça que o valor, tá bom? Não Foi mal Outro ponto Um dos primeiros pontos É um ponto bacana também Em relação a... Em relação a... Não sai Em relação a rar Em relação a rar